Música Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Deus provee o fogo E seu sacrifício eu sou Deus provee este Espírito Eu me trago por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me A te transportar Enche-me 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 A te transportar Terra na tua glória Terra na tua glória Terra na tua glória Deus provee este Espírito Deus provee este Espírito Eu me trago por inteiro Enche-me, Deus Enche-me Enche-me A te transportar Enche-me 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 A te transportar Terra na tua glória Terra na tua glória Terra na tua glória Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Amém